Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. A resenha de hoje vai ser desse livro aqui, vou botar a capinha aqui pra ficar melhor. O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Charles Duy, 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 não sei pronunciar esse nome, né senhor? Então, gente, esse é um livro que já estava na minha lista de 12 livros pra 2018. Eu não cheguei a receber recomendação de ninguém específico, mas ele sempre aparecia na minha lista de promoções da Amazon e tal e eu cismei que eu poderia gostar desse livro em função do tema, né? O Poder do Hábito. Eu tô com a ideia de ler o outro livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficadas, e aí eu queria mais ou menos assim. Ler o Poder do Hábito pra entender como se forma um hábito, pra depois ler outro livro sobre hábitos de pessoas altamente eficazes. Só que o que que aconteceu? Não deu. Eu até li até o final, dentro do que é possível chamar de final. Mas foi um livro assim que, infelizmente, dentro das minhas expectativas, fez... Eu não consegui gostar dele exatamente, apesar de ter lido até o final. O que que eu chamo de final? Tá vendo essa marquinha aqui? Gente, olha isso. O livro todo tem... Isso eu não sabia, né? Eu comprei ele pela internet, nunca tinha folheado ele em lugar nenhum. Que é a questão que eu falo, que eu falei que eu não tive recomendação de ninguém, nem tinha folheado ele antes. Ele tem, no total, vamos lá... Só de índice remissivo, ele tem umas 10 ou 12 páginas, não sei. Então, no total, que tem 404 páginas. As notas começam na página 305. Então, ele tem 100 páginas só de notas. E, mesmo assim, em alguns trechos, costuma ter uma notinha de rodapé. E o texto todo, eu acho que o que me cansou na leitura dele foi porque é o seguinte. O texto dele, ele detalha demais. Eu não sei. Talvez seja uma boa coisa. Se eu estivesse estudando pra fazer um trabalho de faculdade, alguma coisinha, um artigo científico, alguma coisa, Talvez eu ia achar até ruim, porque as notas não estavam incluídas no próprio texto. Mas, eu só achei... O meu problema com ele foi o seguinte. Eu achei que ele dá volta demais, ele explica demais. Ele vai lá no nascimento da pessoa, vai explicar... Eu sei que a questão do hábito, a gente entende aqui no livro, que o hábito, ele vem de uma coisa muito mais inconsciente do que a gente imagina. Apesar de que ele mostra que é possível, sim, mudar isso. Só que, eu achei que ficou cansativo. Eu acho que dava pra ter contado essas coisas, sem precisar detalhar tanto. E aí, que ele é dividido... Aqui no final tem outro pedacinho também que eu quero falar com vocês. Agradecimento, peraí, apêndice. Ele tem um apêndice aqui, antes das notas e depois do livro. Um guia para o leitor de como usar essas ideias. Então, pode falar a verdade? A parte que eu mais gostei foi essa. Porque aqui, ele pegou tudo que ele falou ali e colocou de forma útil, que é o que eu queria. Tipo assim, como mudará? E você até... Não que você dependa de ler isso tudo pra entender isso aqui. Dá pra você entender um pouco disso, entendeu? Sempre precisa ter lido isso tudo. Eu, pelo menos, acho que teria entendido. Mas falando um pouco do livro esse, ele é dividido, gente, em três partes. E eu achei bem legal essa parte, da forma como ele distribuiu essas partes, porque eu não imaginava que seria assim, mas fez todo o sentido. Parte 1, o hábito dos indivíduos. Parte 2, o hábito de organizações bem-sucedidas. E parte 3, os hábitos da sociedade. E eu achei muito legal essa divisão, porque ele primeiro falou sobre cada ser humano, sobre o hábito de cada pessoa em si. E na parte 2, ele falou dos hábitos das organizações. Que foi a parte que eu acho que eu gostei das três, foi a que eu mais gostei, porque, na verdade, tocou num assunto que eu gosto muito dentro da administração, que é processos e é rotinas. Então, assim, eu nunca tinha analisado e olhado por esse lado, mas eu vi que fez muito sentido analisar que um processo e uma rotina dentro de uma empresa é a mesma coisa que o hábito da empresa e como que ele é importante. Porque, assim, dentro da administração é uma das partes que eu mais gosto. Tanto é que o meu TCC da administração foi sobre isso. E depois a parte 3, que é os hábitos da sociedade. E também eu achei muito interessante o jeito que ele colocou, porque são coisas que a gente só vê como cultura mesmo. Tipo assim, ah, o que é que tem um estado ou uma cidade específica que costuma ter mais desenvolvimento e a outra não? Então, assim, por que tem cidade que é limpa e tem cidade que o pessoal joga leite na rua? Então, é como se fossem os hábitos da sociedade toda. Como que cada um, aí você estuda lá na primeira parte, cada indivíduo e cada dia a dia dele na empresa, como que interfere nos hábitos da sociedade como um todo. Então, assim, a divisão de temas eu achei top 5. Só que a leitura pra mim foi bem cansativa. Eu fiquei, gente, mas a vontade de deixar o livro pra trás, mas eu falei, agora de raiva eu vou ler. Eu não costumo me obrigar a ler o livro até o final. Só que como é um livro que tava dentro do meu propósito, do meu projeto pra 2018, e eu queria ter certeza que, tipo, ah, eu não tava gostando, vou ler até o final mesmo. Como eu tenho coisas que eu pretendo ler depois dele, como eu falei, eu acabei me forçando mesmo a terminar. Mas, sinceramente, eu me decepcionei um pouco porque eu não tinha noção de que ia ser tão técnico assim, digamos assim. Mas, fica de aí que aí se você quiser ler alguma coisa sobre produtividade, e tiver com ideia de mudar hábitos também, eu acho que é uma leitura muito válida de qualquer forma. Se você estiver disposto a dados técnicos. Porque, assim, só pra vocês terem ideia, pra explicar o sucesso da Starbucks, em relação ao comportamento dos funcionários, ele pega um funcionário e vai contar o caso. que fulano apanhava na infância, não sei mais o quê, não sei mais... Aí foi narrando, a adolescência foi assim, aí quando ele chegou na Starbucks, o gerente percebeu isso e não sei o quê, e foi implantando esse modelo, e o trem foi crescendo. Nossa, eu entendo que dá pra narrar, só que eu acho assim, que ele poderia, por exemplo, encolher a infância, mas contava caso de que um dia o pai dele saiu e aconteceu isso, outro dia a mãe dele fez isso e não sei o quê. Eu acho que ficou muito longo, muito longo. Então, assim... É, enfim... Ele é um livro que ele é famosinho, ele fala que há 20 semanas na lista de mais registros no New York Times, um olhar sério sobre a ciência da formação e transformação dos atos. O conteúdo dele em si, gente, é muito interessante mesmo, porém, a forma como que o texto caminhou não fluiu muito pra mim, mas fica de qualquer forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, apesar de meu parecer não ter sido necessariamente positivo, mas eu acho que é válido do mesmo jeito. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade de se inscrever aqui e a gente tem resenha todo sábado e vídeo durante a semana sobre outros assuntos. Se você gostou desse vídeo, deixe um like pra ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos que estão aí precisando, talvez, mudar uns hábitos, umas manias. Vai que ele consegue aproveitar mais do que eu, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.